O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em coé. Tido este episódio, como farei amizades na Índia, tendo este nome? Bom, vamos até ao Reddit, o homem que mordeu o cão. Há sempre coisas interessantes a acontecer lá, e não apenas troca de histórias bizarras. Antes de mais, para fazerem parte dessa comunidade, basta irem a reddit.com e procurarem por hqmc e entram lá e pronto. Eu achei muito interessante um post de uma ouvinte desta rubrica, cujo nome de Reddit é maravilhoso. Ela chama-se Pizarlé Godoy. E dói. E dói, não há dúvidas. Vocês sabem que eu adoro lego, mas nunca por baixo dos meus pés descalços. Sabes o que eu gosto de pensar? Que ela chama-se Pizarlé Godoy. Ok, ok. E tudo junto... É um nome estrangeiro, não é? Ela chama-se Pizarlé. Pizarlé, para o nome Pizarlé Godoy. E o apelido é Godoy. Pizarlé Godoy. É a pi para os amigos, não é? Bom, o título da mensagem desta ouvinte é... E reparem, vamos entrar aqui numa conversa mais profunda do que o habitual. O título dela é... Como é que se faz amigos hoje em dia? E isto é interessante. A verdade é que uma pessoa ou faz amigos junto de pessoas que estão à mão, como colegas de trabalho, ou então como... Eu lembro-me que a internet no início era um sítio ótimo para construir amizades. Hoje em dia, eu acho que nunca houve tanta gente a dizer coisas na internet, mas ao mesmo tempo a sensação que dá é que as pessoas nunca estiveram tão isoladas e tão sozinhas, estando rodeadas virtualmente de tanta gente. E esta ouvinte diz... Isto não é Homem que Mordeu o Cão Material. E no entanto, aqui está, na edição. Mas, diz ela, não percebo muito do Reddit, só conheço este grupo. Juntei-me ao Reddit exclusivamente por causa do Homem que Mordeu o Cão. Por isso, não levem a mal usar este grupo para deixar o meu desabafo barra pedido de ajuda. Tenho 30 anos e sinto que não tenho nenhum, nenhuma verdadeira, verdadeira amigo-amiga. Tenho 2 ou 3 amigas mais cegadas, mas todas elas têm os seus grupos de amigas das quais eu não faço parte e essas minhas amigas não são amigas entre si. Fui mãe relativamente cedo, sou uma pessoa muito ansiosa, por isso, enquanto os meus filhos eram bebés, eles eram a minha única prioridade. Agora já estão um bocadinho mais crescidos e sinto este grande vazio no peito, na secção reservada para os amigos. E por isso a minha pergunta, como é que se faz amigos hoje em dia aos 30? Mas amigos a sério com quem possamos contar quando realmente precisamos e que não sejam apenas relações superficiais. Agradeço todas as dicas e ajuda. Fiquei meio desconcertado com isto. Olha, na escola dos filhos... Mas acho incrível. Na escola dos filhos eu arranjei uma grande amiga que é mãe de uma amiguinha da Francisca. Ok, queria sair uma ponte. Hoje em dia, olha, joga comigo e com a Mariana Pado. Olha, muito giro. Se ficar ali um bocadinho a conversar... Eu lanço isto também aos nossos ouvintes no WhatsApp. Se quiserem falar sobre isto, como é que se fazem amigos hoje em dia? Isto deu-me a pensar. Mas isto deu-me a pensar. Eu acho que tenho um sólido grupo de amigos. Não sinto necessidade de ter mais. Mas se por alguma razão eu trabalhasse em casa e tivesse passado anos dedicado ao trabalho e ainda por cima sendo eu tímido eu não saberia como se fazem amizades hoje em dia. Eu não saberia. Eu não estou equipado. Eu não sei. Lá está. Não estou equipado. Eu gosto da ideia. Eu não estou equipado. Eu não sei. É que não há apps e pode haver pessoas que precisem só disso. De amigos. O que é interessante é que este post da Pisar Legodói gerou uma série de respostas magníficas e calorosas lá no grupo do Homem que Mordeu o Cão que me dão muito orgulho na comunidade de ouvintes desta rubrica. Eu dei por mim comovido com a maneira como várias pessoas das mais de 30 mil que formam a comunidade Reddit do Homem que Mordeu o Cão correram em auxílio desta ouvinte dando dicas e estendendo mão amiga. O Reddit do Homem que Mordeu o Cão eu acho que não é um mau sítio para se fazer amigos. Qualquer rede social destas maiores como o Reddit é, convenhamos, em grande parte um aterra-seu aberto porque aquilo que a humanidade tem de pior está lá. Mas uma pessoa esquece que aquilo que a humanidade tem de melhor também está lá. É só preciso encontrar uns abrigos e eu acho que o Reddit, o Homem que Mordeu o Cão embora de vez em quando entre lá um ou outro tentar arranjar sarilho, é um desses sítios. É sério, de vez em quando há pessoas a arranjar sarilho? Ah, sim, sim. Até lá. Agora há um que lhe pôs um post falso de uma suposta crítica minha no Letterboxd a um filme sobre o Hitler em que eu estou a defender Hitler. Tudo falso? Mas é tipo... Eu achei que era... Rimo. Rimo. Mas criaram mesmo o layout, sabes, do Letterboxd e... Ao marco. É mesmo falso. Olha, está aqui um ouvinte a dizer eu sou treinador de futebol de miúdos um pai de um dos miúdos que eu treino tornou-se num grande amigo. Já viste? Tal como haver em conversas no final dos jogos, dos treinos. É isso. Olha... Fica aqui mais uma sugestão. A nossa ouvinte Pizarlé Godoy Pizarlé Godoy Ficasse com essa, eu gostei. É pi. Ela diz se alguém tiver o mesmo problema que eu e for da zona de Oeiras, Lisboa mande mensagem pelo chat do lado do homem que mordeu o cão. Muito bem. A parte boa da comunidade é que pelo menos as pessoas que lá estão têm um elo comum que és tu. Sim, é verdade. Até pode ser o início a base que sustenta inicialmente aquela amizade, aquela relação será o amor por Nuno Márcio. Atenção, já houve casamentos a ocorrer graças a rubricas minhas com uma caderneta de cromos. É verdade. Geraram-se relações e acredito que o homem que mordeu o cão também já tenha havido amizades e relações por causa das pessoas estarem ligadas por isto. Acho bonito. Bom, uma pessoa está sempre a aprender e eu hoje aprendi sobre o meu nome. Nuno. Se gostei do que aprendi isso aí já é outra história. Mas isto foi enviado para o Reddit do homem que mordeu o cão por um ouvinte desta rubrica que também ele se chama Nuno. O Nuno aprendeu coisas extraordinárias e começa por dizer Marco fica longe da Índia para teu próprio bem. Ele não se refere à Rita Pereira cujo nome é Índia. É verdade. Fica longe da Índia, sim. Nem da filha de Ana Malhoa Índia. Índia Malhoa. Marco, eu tenho... Ele fala nação indiana. Eu tenho família na Índia. Claro. Se eu for lá um dia eu não te posso levar. Eu possivelmente tenho que alterar o meu nome. Porquê? Para o meu bem. Explica lá. Vamos então a isto. Ele diz Olá, chame-me Nuno e embora gostasse de me manter anónimo pela história que vou contar é fundamental que saibam o meu nome verdadeiro para compreender o impacto que ela teve na minha vida. Esta é uma história de drama, comédia mas acima de tudo intriga internacional. Este rapaz está a vender o seu peixe. Sabe, sabe, sabe. Bom trailer. Estamos curiosos, não é? Vamos avançar. Diz ele Aos 22 anos de idade descubro que tenho vivido uma mentira. Tenho noção que ao partilhar esta história posso arruinar o dia a uma parte da comunidade masculina em Portugal. Todas as pessoas que se amam Nuno. Ai, ai. Mas em nome da verdade aqui vai. Eu sou estagiário num instituto de investigação no norte do país. É um local muito agradável quer pela localização quer pelas pessoas que lá trabalham que vêm de todos os cantos do mundo e garantem que o ambiente é sempre multicultural. No laboratório ao lado do meu está a estagiar um amigo meu de licenciatura juntamente com uma rapariga indiana da nossa idade. Como nós os dois aproveitávamos as pausas aproveitávamos as pausas para pôr a conversa em dia e a rapariga em questão costumava aparecer de vez em quando comecei a falar com ela também. Provavelmente, diz ele, seria nesta parte que o Marco lhe diria até aqui tudo bem. Claro, Nuno. Até aqui tudo bem. Está feito. Está bem. Vamos prosseguir. Um certo dia não sei se me terei apresentado ou se o meu amigo chamou por mim em voz alta o que eu sei é que a rapariga ficou a saber o meu nome a rapariga indiana e pareceu levemente desconcertada. Perguntou-me se eu me chamava mesmo assim. Eu assegurei-lhe que sim e ela pareceu surpreendida. Disse-me que achava um nome invulgar. Respondi-lhe que, ao contrário de João, por exemplo, que tem mais ou menos equivalentes em vários idiomas europeus, Nuno é um nome tipicamente português. Talvez exista também em Espanha. E, não sendo raro, não é dos mais comuns. Ela não pareceu completamente convencida. eu ponderei se ela seria xaluba. Dias depois, o meu amigo disse-me que a rapariga ficará insistindo no assunto depois de eu sair. Perguntou-lhe diversas vezes se eu me chamava mesmo assim. Se não era apenas um alcunha ou diminutivo. Ele assegurou-lhe que era não, é simplesmente o nome dela, é o nome dele verdadeiro. É Nuno. Que diás tem o nome pelo qual me chamam há quase 53 anos. Bom, o nosso amigo Nuno faz aqui um desvio na história que acaba por ser essencial para o desfecho. Ele diz que tem uma colega nigeriana no laboratório e que a dada altura acabaram a falar sobre os seus nomes. Sendo muçulmana, diz ele, o nome dela tinha um significado religioso. Perguntou-me se o meu nome tinha também algum significado. Pensei um pouco, não me ocorreu nada, só me lembrei do meu pai dizer várias vezes que gosta muito que eu tenha o nome do cavaleiro que conduziu Portugal à vitória na Batalha de Algebarrota porque o meu pai aprecia tudo o que envolva vitórias nossas contra a Espanha. Disse-lhe que de certo teria, mas que eu não sabia qual era o significado. Ela achou curioso, disse que no meio onde ela vivia era habitual todos saberem a origem dos seus próprios nomes e uma vez que aquela conversa me tinha despertado alguma curiosidade decidia aproveitar um tempo morto que tive entretanto para pesquisar um pouco sobre o assunto. Agora vem a parte didática dessa história e também isto me interessa. Diz ele, descobri que naturalmente Nuno tem origem no latim e estando associada à palavra italiana nono, avô, remete para uma figura paternal ou um chefe de família. Ok? Já agora antes de prosseguir com a leitura da mensagem aqui do Nuno eu tenho que dizer isto. Eu lembro-me de ler já não sei onde que Nuno vem também de educador e professor. Ok? Lembro-me de um livro dizer que podia significar aquele que educa uma criança. E o que é afinal desta rubrica se não uma enorme escola da vida para os petizes, não é? Esta. Esta? Aprende-se muito. Ódio, acham haver a rubrica errada. Diz o Nuno, nosso ouvinte, mas se isto acabasse aqui não era material digno deste fórum porque no fundo isto é um fórum. Ele escreveu isto e eu adorei. É uma coisa escraver. Eu adoro quando... E este homem escreve como tu. Mas quando ouvintes estão 100% dentro dos códigos parvos desta rubrica. Mas pronto. Agora vem então a parte que explica o desconforto da colega indiana e é incrível. O que eu li de seguida, diz o nosso ouvinte Nuno, causou-me um misto de divertimento e embaraço que só um Nuno poderá compreender. Prepara-te, Marcle. Ao que parece, a palavra Nuno tem outros significados em outros idiomas sem ser um nome próprio. Por exemplo, em Indy, uma das línguas oficiais da Índia, Nuno, ainda que se pronuncie um nadinha diferente, é um termo usado para referir um homem cujo o ofeguinho é uma deus mozarte. É demasiado pequeno para ser respeitado. Há uma palavra que diz isso. Eu esperava tudo menos isto. Um segundo depois desta informação para chegar ao cérebro, diz o Nuno, lembrei-me da conversa com a rapariga indiana que nesta altura já tinha regressado à sua terra natal e uma epifania desceu sobre mim. A surpresa dela era agora muito mais compreensível. Mas porquê, pensei eu, porque carga d'água é que Nuno não podia ser na Índia uma coisa inofensiva tipo mesa ou árvore. Sim. Percebi também de imediato que se for alguma vez à Índia, diz ele, terei o cuidado de falsificar previamente um passaporte e de nunca me apresentar a ninguém. Esta revelação foi um misto de emoções, mais ainda após contar aos meus amigos no laboratório, pois ao ver a reação deles percebi que isto era o tipo de história que podia aparecer no Homem porque isto me acontecesse algo suficientemente estúpido para poder partilhar aqui. Quem sabe, se realizar este sonho pode ser que o meu é que recupere. Aqui está, Nuno, aqui está. Isto foi super esclarecedor e educativo, mas portanto, Vera, quando tu anunciaste esta rubrica e tu disseste para o Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Markle, há ouvintes indianos que o que ouviram foi e já a seguir o Homem que Mordeu o Cão com pilinha pequena indigna Markle. É esse o meu nome. É esse o meu nome. Repare, é pequena e é indigna. É pequena e indigna. É o miante. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é cão.